A CIDADE NO BRASIL O Júlio é nosso companheiro de tarefas aqui nos Estados Unidos, no Movimento Espírita, há mais de 20 anos. Nosso companheiro desde os dias originais do Amor e Luz. E ele é um dos fundadores e um dos dirigentes do Centro Espírita da Luz Divina em Newark. Já tendo realizado palestras em vários estados aqui nos Estados Unidos, também em outros países. E ele vem também colaborando com a nossa casa há muitos anos, desde os primeiros anos da nossa casa lá em Long Branch. Sem mais delongas, nós vamos convidar o nosso companheiro Júlio de Carvalho. Bom dia, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, de Long Branch. Muitíssimo obrigado por esse convite. Nos sentimos muito honrado. Querido André, obrigado por esta apresentação. A verdade é que temos que nos esforçar bastante para sermos aquilo que as pessoas acham que já somos. O título da palestra, estão todos informados? Perfeito. Então, estaremos hoje abordando o tema preconceito, racismo e espiritismo. E é comum, às vezes, entrarmos num diálogo ou até mesmo escutarmos uma palestra e abordarmos um tema, um assunto, sem primeiro esclarecer necessariamente do que estamos falando. De deixar bem claro os termos da conversa. O ínclito codificador do espiritismo, Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele se dá a preocupação de estar definindo a palavra espírita, a palavra alma, justamente para evitar a confusão de interpretação. Logo, numa conversa sadia, com assuntos sensíveis e delicados, é necessário esclarecer a definição das palavras para que venhamos estar desenvolvendo o raciocínio em harmonia de entendimento. Comecemos, então, pela palavra preconceito. O que significa a palavra preconceito? Há um entendimento urbano do que seja preconceito. Mas, para entendermos com profundidade a palavra preconceito, seria melhor falarmos um pouco sobre conceito. O que é conceito? É o entendimento, a compreensão que fazemos de algo ou de alguém. O conceito é resultado de um estudo profundo, de uma análise que demanda tempo para se chegar à conclusão, o entendimento de alguma coisa ou de alguma pessoa. Logo, é natural que venhamos ter conceitos. Após estudos, após reflexões. O problema é quando nós fazemos um conceito antes desta análise, deste estudo, antes de darmos o tempo para conhecermos o que estamos observando. Quando criamos um conceito em torno de algo sem conhecimento do que estamos observando, isto gera um preconceito. Você está fazendo uma ideia antes de alguma coisa ou de alguém. E isto é muito prejudicial. Pelo fato de que o seu preconceito, isto é, a ideia que você faz antes de alguém, de alguma coisa, está eminentemente equivocada. E por quê? Porque as aparências enganam. Nós podemos pegar um livro e escolhê-lo pela capa, e o conteúdo ser contrário àquilo que esperávamos. Podemos fazer um conceito de alguém e, após a convivência com essa pessoa, termos a surpresa de descobrir que a pessoa é completamente diferente do que pensávamos. Mas, quando fazemos o preconceito, isto engendra a discriminação. Agora, a análise da palavra discriminação. O que é discriminar? É diferenciar. Mas, no contexto social que vivenciamos, e também as leis trabalhistas, discriminação é uma ação que você faz em função do seu preconceito. Por exemplo, discriminação por idade, de idade. A criatura tem um preconceito que a pessoa, passado dos 60 anos, produz muito pouco. E qual seria, então, a discriminação? A discriminação seria, não vamos mais permitir que essa pessoa trabalhe em nossa companhia. Chegou aos 60, vamos buscar, de uma forma ou outra, despedir esta pessoa. Isto seria a discriminação. Então, o conceito, para deixar bem claro, é a ideia que fazemos de alguém, de alguma coisa, depois de análise, reflexão, convívio com aquela criatura. O conceito, então, é muito saudável. Agora, o preconceito é a ideia que fazemos antes da pessoa, da coisa, sem estudo prévio. E discriminação é a ação que fazemos em função do preconceito. Agora abordemos o assunto, porque, de quando em quando, infelizmente, assistimos com desgosto estas cenas que passaram em as passadas semanas. Me desculpa que a redundância passaram passadas. Mas, mais uma vez, um policial, ele é gravado num ato tão brutal. E as pessoas que, talvez, não compreendem o básico da história dos Estados Unidos, me refiro ao básico, porque, de fato, é o básico. E, numa palestra de 50 minutos, podemos apresentar algumas pinceladas históricas sobre o assunto. Não há como tratá-lo de forma analítica e, sim, sintética. Às vezes, não entendem o porquê da revolta dos negros neste país. E, às vezes, os taxam de racistas. Quando uma análise perfunctória da história vai levar a pessoa a compreender que os negros neste país têm de sobra razão para tanta revolta. No entanto, isto não significa que justificamos os atos de rebeldia manifestados através do quebra-quebra, do vandalismo. Absolutamente não. Mas, o direito de protestar é um direito constitucional. Às vezes, as pessoas escutam muito esta frase e não entendem. Por que um direito constitucional? Gente, dentro da casa de cada pessoa existem regras estabelecidas pelos pais. E um país sem regras seria o verdadeiro caos. Então, existe um documento que regulamenta o comportamento, o convívio destas pessoas, juntas, na mesma região geográfica. Esse documento chama-se Constituição. E, então, na Constituição está colocada lá seus direitos e também seus deveres. dever constitucional, pagar imposto. E por quê? Se você usufrui da infraestrutura de um país, é da sua obrigação pagar o imposto. Logo, o presidente, os legisladores, os parlamentaristas, eles não são os nossos líderes. Eles são os nossos servidores. E por quê? Porque o país em si não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem, na realidade, é seu. Através do imposto de renda, você fornece ao governo os meios para que o governo possa administrar o dinheiro. Mas eles não são seus líderes. Eles são seus servidores. Então, na condição de servidores, quando não lhe apraz certo comportamento ou a legislação, ela não atende às suas necessidades, é um direito seu, um direito constitucional. Isto é, está escrita nessa magna carta que você pode protestar. Isto é, falar daquilo que você não gosta. Isto é um direito constitucional. Agora, quebra-quebra, vandalismo, é óbvio que não. Vemos aí com bastante tristeza pessoas rompendo estátuas. Há estátuas, de fato, de líderes que foram o frontispício do racismo neste país. Mas também vimos, com bastante surpresa, pessoas na Inglaterra quebrando a estátua de Winston Churchill. Não é possível que as pessoas não entendam um pouquinho de história, ou talvez nem assistam filme, porque é tão claro que, se não fosse Winston Churchill, o Hitler teria dominado a Europa, como era da ambição dele, e praticamente depois do mundo. Foi por causa do Winston Churchill que o fascismo não se espalhou pelo mundo. E as pessoas quebrando a estátua de Winston Churchill durante esses protestos. Não faz sentido. Demonstra aí uma ignorância coletiva. Então, os negros, eles têm esse direito, tanto quanto os brancos. Negros aqui, meus amigos, eu estou me referindo à raça. Porque, às vezes, alguém, por ignorância, se direciona a uma pessoa da raça negra por preto. Preto é a cor. Amarelo, azul, branco. Negro é a raça. Logo, os negros aqui têm motivo de sobra para toda essa revolta. E por quê? Vamos explicar para que venhamos a abrir a nossa mente no momento de assistirmos alguma coisa, ou não termos um preconceito por que a criatura está agindo daquela forma. Fala-se muito no Holocausto. E há muita razão para falar do Holocausto. Uma situação horrível que aconteceu contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos 1939 e 1945. Quatro anos, cinco anos. Mas a escravidão aqui nos Estados Unidos aconteceu por 250 anos. 250 anos de escravidão. E logo, há muitos problemas sociais que acontecem nesse país que são atribuídos a este início muito infeliz da construção deste país que utilizou das mãos escravocratas gratuitamente, óbvio, para poder erigir a economia. E veja só, vou mostrar para vocês como que até hoje há repercussões dessa situação para explicar fenômenos atuais. Para vocês que acompanharam aí o Covid-19, lamento muito quem acompanha o Covid-19 apenas por canais de televisão, porque a televisão tem compromisso com empresas em função de manter a audiência, amedronta muitas pessoas ou descredibiliza este ou aquele remédio porque o remédio é muito barato. É muito interesse econômico em torno disso tudo. Mas começou-se a veicular aqui nos Estados Unidos que o maior número de mortes por Covid-19 estava entre as minorias, incluindo os negros. E uma explicação que foi dada para justificar o alto índice de morte entre os negros por Covid-19 foi os hábitos alimentares. E por quê? Porque estamos informados que o Covid-19, quando ele encontra um organismo fragilizado, a propensão é muito alta, a letalidade é bem mais alta. O sistema imunológico é a parte do seu organismo que tem por função defendê-lo de agentes exteriores. Se a pessoa tem uma comorbidade, o organismo já se encontra fragilizado. Quais são as comorbidades? Diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e doenças imunológicas, quando o organismo já está fragilizado. E estas doenças, principalmente a diabetes, hipertensão, cardíacas, são derivadas do quê? Dos hábitos alimentares. Então, a criatura quase que já vinha caminhando no precipício, por tanto arrebentar com o organismo, por envenená-lo com os excessos de sal, de açúcar, de gordura. e o COVID-19 apenas empurra a pessoa. Eu tenho algumas pessoas que conhecemos no Brasil que a pessoa maltrata tanto a saúde através do cigarro que arrebenta com o pulmão, do álcool que arrebenta com os rins e várias partes do corpo, as farinhas brancas, os carboidratos malsantos, que a pessoa não pode nem ler a palavra COVID-19 que desencana, de tão fragilizado que o organismo da criatura se encontra. Então, foi esta explicação que os negros têm hábitos alimentares bastante prejudiciais. O conhecido chamado soul food, a comida do sul que leva bastante gordura, é de fato delicioso, a gordura faz com que a comida fique deliciosa e uma coisa ser deliciosa não significa que é saudável. São duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa apresenta um feijão tropeiro delicioso, é bom para a saúde, isso já é uma outra palestra. Então, negros, estudiosos, acadêmicos, intelectuais, escutando esta explicação se revolta. E por quê? Ora, por este fato que vamos explicar. Os ingleses, quando aqui chegaram, nos Estados Unidos, há centenas de anos atrás, eles chegaram para construir fortuna. Os irlandeses chegaram para construir fortuna. Os espanhóis, os italianos, chegaram para construir fortuna. Os europeus, de forma em geral. Isto é, se eu sou hoje branco, há uma grande probabilidade que meu tataravô chegou aqui, fez fortuna, transmitiu esta fortuna para o meu tataravô, o meu tataravô transmitiu a fortuna que ele fez também para o meu bisavô, o meu bisavô transferiu a fortuna para o avô, o avô transferiu para o meu pai, e meu pai me deu essa fortuna. Eu tive maior possibilidade de ir para uma escola de ensino superior, estar diplomado, fazer um mestrado, talvez um doutorado. e hoje, durante a pandemia do Covid-19, quando o governo estadual declara estado de urgência e que todo mundo tem que permanecer em casa devido à quarentena, eu posso ficar do conforto do meu lar no meu computador, prosseguindo as minhas tarefas profissionais. Agora, se eu sou negro, há uma probabilidade que o meu tataravô chegou aqui, não para fazer fortuna, e sim para ser aproveitado nas fazendas de algodão, de fumo. E o que aconteceu? Ele não teve nada para passar para o meu tataravô. O meu tataravô tampouco passou qualquer coisa para o meu bisavô. O meu bisavô quase nada passou para o meu avô. O meu avô não passou quase nada para o meu pai, e o meu pai não teve maior condição para que eu pudesse adquirir um ensino superior de qualidade. É bem provável que o meio social onde eu cresci, devido a este excesso de pobreza ou falta de recursos materiais, fez com que eu pegasse trabalho braçais. E agora, quando chega o Covid-19 e o governo decide que todos têm que ficar em quarentena, eu não tenho como me dar esse luxo de ficar na quarentena. Por quê? Porque o meu trabalho é de dirigir ônibus, por exemplo. E agora que eu estarei dirigindo ônibus, eu estarei mais exposto ao Covid-19 com as pessoas entrando no ônibus. Eu estou trazendo este argumento aqui para que vocês possam analisar a complexidade do assunto e como há, de fato, razões bastante profundas. Na década de 1960, o governo americano, através do Ministério da Saúde, fez o difamado, a difamada experiência chamada de Tux-Gee Experiment. O que foi o Tux-Gee Experiment? Sistema de Saúde, o Ministério de Saúde. Injetaram a sífilis nos negros para ver o desenvolvimento da doença. Imagine você sendo negro escutando uma coisa desta. Então, há 40 anos, isso aconteceu aproximadamente há 60 anos atrás, e depois de 40 anos, o presidente Clinton teve que ir à televisão, pediu uma desculpa nacional por esta aberração de comportamento. Veja o que aconteceu aqui na década de 60, o quanto custou o Martin Luther King Jr. estar reunindo as pessoas para poder fazer greve de ônibus para que os negros pudessem sentar no local que estava disponível, porque o ônibus, ele tinha a parte reservada para brancos e para negros. Às vezes passava um ônibus pela rua e não havia brancos no ônibus, então os assentos para brancos estavam vazios, mas na parte reservada para negros havia pessoas sentadas em pés. É um absurdo, porque a tarifa era a mesma. O branco não pagava por um valor maior, e o negro por um valor menor. Todos pagavam o mesmo valor. E levou Martinho Lutero 13 meses de estar boicotando, porque os negros eram a maioria que utilizava o transporte público, isto é, eles que financiavam o crescimento da companhia. E, no entanto, recebia por parte da companhia este comportamento atroz. Então, há aí bastante razões sociológicas para tanta revolta. E a nossa preocupação maior vai ser o que acontecerá com o julgamento, porque na década de 90 aconteceu uma coisa semelhante, em pior escala, mais semelhante, e o quebra-quebra aconteceu mesmo foi quando os policiais foram absolvidos. Porque aí fica bastante claro em certas ocasiões de que lado a lei está. Isto tudo, então, é bastante triste de se ver porque as pessoas não entendem de fraternidade e muito menos de história, muito menos de ciência. Se há uma informação que deveria ser bastante divulgada, é a ciência da antropologia, especificamente a paleoantropologia, porque é uma ciência que explica de fato de onde vêm todas as pessoas. Esta questão de raça, isto sim é uma construção social. Porque do ponto de vista da ciência, nós somos partes de uma mesma família. Vamos agora explicar. A antropologia é a ciência que estuda o homem através da história. Antropo, homem, logia, estudo, estudo do homem. Homem aqui não se refere ao indivíduo do ser masculino, sim, as ambas pessoas. existe a paleoantropologia, paleoantropologia, paleoantigo, então, o estudo do homem antigo. E como é que se dá este estudo? Através do estudo dos utensílios que se encontram, bastante antigos, através da própria ossada, dos fósseis que se encontram. Então, os paleoantropologistas estão sempre na busca. E a ciência, até o século passado, início do século passado, estava muito concentrada na Europa, os grandes pensadores, aqueles da vanguarda dos conhecimentos científicos. E não era cabível achar que a evolução do homem começou em outra parte, a não ser na Europa. Então, tudo o que se buscava era para confirmar aquela tese. Então, quando os paleoantropologistas começaram a pesquisar os fósseis encontrados na África e enviava para a Europa estes fósseis, contra fato não há argumentação, porque, através de uma análise química, se descobria que aquele fóssil era muito mais antigo do que os fósseis encontrados na Europa. Eu sei que a maioria de nós não é versado em ciência e tampouco a palestra é científica, às vezes a pessoa pergunta como é que pode saber a idade de um osso, de uma peça, disso, daquilo. É um processo químico que acontece chamado de carbono 14. Esse carbono 14 tem um ciclo de vida que ele vai se decompondo. Então, se conta ali o que sobrou, faz um cálculo e se chega aí à idade precisa do vestígio que está se analisando. No caso, o fóssil. Então, achou bastante fóssil, mandava para a Europa e os cientistas preconceituosos com complexo de superioridade teve que ter muito esforço para engolir aquela situação e, de fato, considerar. Nós viemos da África. Então, hoje isto é um dado científico, é um fato, já ninguém mais argumenta isto. E por quê? Porque a quantidade de fóssil é abundante e tem a alçada encontrada na caverna Estrela Cadente, Estrela Crescente, na África do Sul. Então, uma equipe de paleoantropologistas encontraram um excesso de fóssil. Parecia que eles tinham descoberto que era um antigo cemitério. aí a análise de que os nossos antepassados já desde muito tempo enterravam seus mortos ou despejavam. Quando eu falo aqui do passado, estamos nos referindo aqui a 250 mil anos atrás, a 200 mil anos, na época que nós passamos de Homo Eretus para Homo Sapiens. O Homo Sapiens é aproximadamente há 15 mil anos atrás, quando nós descobrimos a agricultura. Segundo os especialistas, uma das maiores descobertas. E na condição de Homo Eretus, de Nômades caminhando de um lado para o outro, aí uns 200 mil anos antes disso, Homem e Abelis e assim sucessivamente. Então, o ponto é que, através da análise desses fósseis, descobriu mais aí uma evidência científica de que nós tivemos a nossa origem na África. Todos nós. Seja asiático, europeu, amarelo, vermelho, branco, negro, todos viemos da África. E a equipe científica teve a sensatez de fazer esse anúncio público desde a igreja de Desmond Tutu. Quem é Desmond Tutu? É um prêmio Nobel da Paz que lutou junto com Nelson Mandela na década de 70, 80, contra o Apartheid, que era um sistema racista mais intenso que acontecia aqui nos Estados Unidos. E o Desmond Tutu ganhou o prêmio Nobel da Paz. Desde a igreja do Desmond Tutu, a equipe científica anuncia que, mais uma vez, a ciência traz os fatos de que nós viemos todos da África. E aí, Desmond Tutu teve a sabedoria de dizer o seguinte, que as pessoas deveriam ter a inteligência de ler a Bíblia como uma fonte de símbolos e não de ler literalmente, porque até hoje há criaturas bastante crédulas que tomam a história de Adão e Eva como uma história literal, aquilo que aconteceu. E não é. É um símbolo. E ele fala nós sabemos espíritas que símbolo é este. Que Adão é uma raça e não necessariamente um indivíduo. E Desmond Tutu traz esse símbolo lindo, falando que Adão e Eva é o símbolo de que nós fazemos parte da mesma família. Viemos daquele casal. Isto é, todos nós viemos da mesma fonte. E não é isto que a ciência comprova? Que todos nós viemos da mesma fonte? Se viemos da mesma fonte, somos, por consequência, todos irmãos. Todos irmãos. Logo, não há espaço para qualquer complexo de superioridade? Acharmos que somos melhor do que outro por causa da cor da pele? Ora, se todos nós viemos da raça negra, da África, por que, então, temos peles tão diferentes? Explicaremos o porquê. O nosso organismo tem uma capacidade bastante formidável de adaptação ao meio ambiente. E numa rápida síntese aqui, quando você veio do Brasil para cá, alguns vieram de locais bastante quentes, quando você chegou, sentiu um frio intenso, parecia que aquele frio ia quebrar seus ossos. Mas, passado o primeiro inverno, segundo inverno, terceiro inverno, o seu corpo adaptou-se ao frio. É óbvio que você ainda sente frio, porque tem que ter sentido algum frio, senão a gente não se protege e o frio queima a pele e outros problemas de saúde. Mas o mesmo tipo de frio você não sente. E por quê? Porque o corpo adaptou ao meio ambiente. Imagine, então, quando nós temos milênios para poder nos adaptar. Então, quando vivíamos na África, suponhamos aqui que o meu celular é o mundo. Então, há muitas regiões da África que se encontram no Equador do planeta. E esta área do planeta, o Equador, é onde se recebe maior quantidade de Sol. E precisamos do Sol para muitas funções fisiológicas. O Sol é a fonte de vida. Mas aqui, dentro do contexto do estudo que estamos fazendo, precisamos do Sol para realizar, para que o nosso organismo produza a vitamina D. Esta vitamina D é essencial para muitas funções fisiológicas. Então, quando começamos as imigrações, saindo da África, porque, desde sempre, Deus colocou dentro de nós duas necessidades intrínsecas. A do conforto material e a da exploração, conhecer. A gente não fica satisfeito em saber de um só local. A gente está sempre explorando. Está em nossa gênese, está em nossa evolução. Explorar e melhorar a nossa condição física, buscar o conforto. Então, saímos do Equador do Mundo e começamos a ir mais para os países nórdicos, onde, devido ao posicionamento da Terra em referência ao Sol, recebe menos luz solar. O extremo disto é o Polo Norte, que, durante o inverno, são seis meses de escuridão. Não há Sol nascendo. E, durante o inverno, vem por um pouquinho e vai embora. São seis meses de Sol também. E o frio muito intenso. Então, quando fomos mudando, através dos milênios, íamos subindo o planeta, e a pele teve que ir se adaptando. A pele foi ficando cada vez mais clara para permitir a luz do Sol entrar. Porque, à medida que íamos subindo, era menos luz do Sol. Com menos luz do Sol, mais necessidade da pele permitir a luz solar entrar. Por isso que a pele foi clareando, uma mudança da melanina em nosso organismo. Daí, a explicação da mudança da cor da nossa pele. Se hoje, uma pessoa negra mudar para um país extremo do Norte, é bem provável que essa pessoa terá deficiência da vitamina D. Tem que fazer uma reposição química, para não ter problemas de saúde. É um conhecimento básico da medicina. Então, isso é uma realidade. Então, mais uma vez, enfatizando aqui que não há espaço para esse complexo de inferioridade. Nós somos, de fato, todos irmãos. E, principalmente, viemos todos da África. Logo, a nossa consciência de fraternidade deveria nos apontar a esta mútua ajuda que devemos realizar. Veja como a espiritualidade superior é sábia, selecionando pelas mãos da nossa amiga que fez a leitura inicial, a leitura de hoje, falando sobre a lei de cooperação. É uma lei, como existe a lei da gravidade, a lei da velocidade da luz, é uma lei da natureza, cooperação. Porque a leitura explicou. Por que Jesus Cristo não disse para Paulo de Tarso diretamente, vai para Damasco, chegando lá, você vai encontrar um velhinho, ele vai te dizer isto e aquilo. Por que ele deixou ele na dúvida? É porque Jesus Cristo o tempo todo estava nos ensinando. Um dos ensinamentos extremamente importantes é o da cooperação. Ele poderia ter realizado o trabalho dele sozinho, sendo um ser superior? Não temos ainda material para aquilatar a grandeza deste ser? É claro que ele poderia realizar. Mas por que ele chama doze pessoas? Doze pessoas complicadas, que deu dor de cabeça para ele, que abandonou ele, gente como a gente. Por quê? Para nos ensinar que o nosso material de trabalho é esse aí. Não há gente perfeita. É a lei da cooperação. O que significa cooperar? Temos aqui o prefixo co, que significa junto, e operar, trabalhar. Cooperar, colaborar também, junto, laborar, trabalhar, significa trabalharmos juntos. e porque trabalhando junto, nós vamos desenvolver as virtudes que se encontram em estado latente dentro de nós. Estas virtudes não tem como serem desenvolvidas, ampliadas, trabalhando sozinho. Hermeticamente, numa montanha, isolado, não tem como. é apenas através do convívio, a lei da sociedade, lei da cooperação, que vamos desenvolver. Então, enquanto aqui no planeta Terra ficarmos nos separando um e os outros, nós não chegaremos em lugar nenhum. E muita gente de forma equivocada fala, não, mas parece que essas pessoas sim, a maioria que se encontram na cadeia são da pele negra, eu trabalhei, meus amigos, durante 12 anos numa penitenciária aqui nos Estados Unidos, na condição de psicoterapeuta. Foram mais de 23 mil psicoterapias durante esses 12 anos que eu tinha que estar dando apresentar as estatísticas para o promotor público, defensor público e assim sucessivamente. E, de fato, a maioria das pessoas na penitenciária eram negras, mas elas não estavam ali porque fizeram um crime porque eram negras. Não. era a condição social na qual estas criaturas cresceram que favoreceram a criminalidade. Aprendemos que não devemos julgar. Há muitas pessoas que confundem a palavra julgar com observar, analisar. julgar. Julgar não é nós enxergarmos o erro. Se você aprende a ler depois de aprender, não tem como deixar de aprender. Bateu o olho em uma frase e já leu. Quando, então, estamos estudando, nos demos alegria de consultar o livro dos espíritos, sempre estamos refoliando o evangelho segundo o espiritismo, o que estamos aprendendo? A discernir, a diferenciar o erro do acerto, o claro do escuro. Ora, então, se eu olho para alguém e vejo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, é errado. Se é de fato errado, é errado. Não há como eu dizer, não, não pode julgar, eu só enxergo o bem. Enxergar só o bem é tão prejudicial como enxergar só o mal. Então, olhar e ver que está errado não é julgar. Julgar é achar que jamais faria o mesmo se tivéssemos na condição da pessoa, com a experiência da pessoa, com a cabeça da pessoa, na situação que a pessoa se encontra. Isto que é julgar, achar que jamais faríamos. É bem provável que se tivéssemos na mesma condição, com a experiência, com a inteligência, com a condição social, faríamos a mesma coisa. Então, isto nos leva a ter a compaixão. Então, os prisioneiros, quando conversavam comigo, sobre, porque eu tinha que ver quase que 10 por dia, era muito corrido, e quando tinha tempo a gente mergulhava no passado dessa criatura. E como foi a infância? A infância foi escutando o assunto de arma, o filme era violento, e era venda de drogas, e o tio está na cadeia, vou visitar o avô na cadeia, vou visitar a mãe na cadeia. Então, a criatura cresce naquele meio ambiente escutando essas palavras, observando isto diariamente, e isso se torna o seu normal. Quando chega na fase da adolescência e os meios sociais não lhe deram muita oportunidade de ter um ensino superior para que possa sair daquela situação, para que possa ter a promoção social, sair de um nível para entrar em outro, como que é ter o que as outras pessoas têm parte para criminalidade. Eu não estou justificando, eu estou explicando o comportamento, porque quando falamos sobre igualdade de oportunidades, estamos querendo afirmar que as pessoas deveriam receber todas as mesmas oportunidades de sair daquela situação. Quando não se sai, gera esse problema social. E a tal ponto que ficou bastante difamado a situação aqui, de uma cidade que queria recursos federais, criava-se uma prisão, uma cadeia, aliás. A cadeia é quando você não foi julgado. A prisão é depois que você foi julgado e ali você vai cumprir muito tempo. Então, a cidade precisando de recurso federal, constrói uma cadeia e vai nas regiões pobres da cidade para poder marcar presença para encher a cadeia, para justificar o recurso federal. Quem são os pobres? aí está a explicação que nós demos devido a tantos anos de escravidão. Então, não é a cor da pele, é a condição social, porque qualquer raça colocada naquela condição, há probabilidade muito grande que a pessoa vai partir para o mundo da criminalidade. Mais uma vez, isso não é justificando. A pessoa tem sim os meios de sair daquilo, mas afirmarmos que é a mesma situação para uma pessoa de outra raça que herdou de seus antepassados toda uma fortuna, nós estaríamos sendo muito ingênuos, para dizer no mínimo, ingenuidade afirmar isto. Qualquer tipo de discriminação nos levará a situações bastante penosas para nós mesmos. Estamos hoje aqui nos concentrando apenas nesse tipo de preconceito, o preconceito por racismo, porque existem vários tipos de preconceitos, e se fôssemos abordar cada um deles, é um seminário, que há o preconceito por orientação sexual, há o preconceito por idioma, a xenofobia, pessoas que falam outras línguas, que vêm de outras raças, que vêm de outras etnias, até mesmo a gordofobia, a discriminação por não empregar alguém que está sobre o peso porque acha que a pessoa trabalha menos, há discriminação de todo tipo, quase que está embutida em nosso comportamento devido à má educação que alguns de nós recebemos, às vezes até discriminação de imigrante para imigrante, noto às vezes em nossa própria comunidade brasileira, com o passar dos anos, brasileiro que se aproximasse, aproximava de mim e dizia, fique esperto com brasileiro aqui, que brasileiro aqui não presta, quando a pessoa se aproximava para falar isso, eu abria o olho bem esticado com esse que estava me trazendo essa informação, porque a pessoa se identifica com as outras pessoas e sabe, introjeta a imperfeição do outro. Então, o que que nós sugerimos como conduta de comportamento dentro dessa área? Dê o tempo para analisar o indivíduo, para conhecer o indivíduo. Há muitos aqui que falam que os negros são racistas contra os imigrantes. E por quê? Porque o imigrante ele não dá a oportunidade de conhecer a pessoa. Não toma a iniciativa de dizer o bom dia primeiro, de cumprimentar, e espera que o outro cumprime. Isso não seria subrepetitivamente um complexo de superioridade? Eu estou esperando o outro fazer? Veja que falamos de evangelho e às vezes não entendemos, porque faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Esta é a recomendação do Cristo. O Cristo não recomendou. Espere o outro fazer para depois você fazer. A sugestão do Cristo é uma imposição, que nós tomemos a iniciativa primeiro, para depois recebermos o comportamento. Então, está aí a nossa sugestão. Conheça o indivíduo primeiro, porque se nós tivemos um pouquinho de oportunidade para viajar, a gente vai conhecer que a maldade, a bondade se encontra por toda parte, que são os indivíduos e não bolsões raciais. Mark Twain, o grande escritor americano, já afirmava isto, que viajar é uma morte ao racismo. Você conhece as diferentes pessoas. Então, está aí a nossa sugestão de comportamento. Dê o tempo de conhecer cada indivíduo, cada situação. Toma conhecimento. Não é para ser ingênuo, aceitando que todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. Tampouco acreditar que todo mundo é a pior coisa do mundo, vai lhe tirar proveito. Não. Dê tempo à pessoa para que você forme um conceito e você evitará o preconceito. Porque você se dando essa oportunidade, talvez conhecerá uma pessoa maravilhosa. Porque você deu o tempo a você mesmo. No livro Renúncia, aborda bem a situação da escravidão e as consequências da escravidão, principalmente aqueles que tiraram proveito. Abrindo aqui um parêntese bastante carinhoso com vocês. Quando começou essa quarentena, eu escutei tanta gente me dizendo que, ah, eu vou aproveitar esse tempo para assistir as séries da Netflix. Ah, eu vou aproveitar esse tempo para rever a novela Rock Santero. Selva de Pedra. Vou rever a Pantanal. A pessoa está no eterno buscar de entretenimento. Eu me preocupo mesmo. Quando que a criatura dessa acha tempo para consultar os livros, para estudar um pouquinho? é tanta distração, é Netflix, é Facebook, é Twitter, é YouTube. Quando que a pessoa encontra tempo para poder alimentar-se espiritualmente? Porque o entretenimento é um passatempo, é uma distração. Agora, um livro espírita que nós vamos estudar, Os Romances de Emmanuel, é um entretenimento, é o que você está buscando, você está buscando por um entretenimento, um passatempo, e ao mesmo tempo, é uma fonte de resignação, de superação. São espíritos que nos vêm comunicar pelos seus exemplos como que devemos vivenciar as situações difíceis da vida. Leia, por favor. Então, tem um livro Renúncia, fechando aqui o parêntese, fantástico, e o Renúncia são mais de 500 páginas, lindíssimo entretenimento, você terminou um capítulo, você já quer começar outro. Os filmes perdem e muito para esse tipo de livro. E há a protagonista chamada Alcione, um espírito que vem para poder ajudar todo um grupo de pessoas. E ela tem uma mãe, a Madalena, essa Madalena tem um cidadão que está sempre atrás dela, o Antero vídeo, e a Madalena teve um esposo, o esposo morreu, morreu atravessando o mar, fique tranquilo que eu não estou matando a história, o livro é mais de 500 páginas, tem muita coisa para falar sobre o livro, senão vocês vão ter que me pagar, como no filme, o ingresso, já está assistindo o filme aqui, através da narrativa, e ali explica, por exemplo, o porquê nós vivemos em New Jersey, as pessoas que chegaram aqui em Caneric, Nova York, e porquê esses nomes, Newark, todo mundo conhece Newark, New York, New Jersey, é porque na Europa, de onde eles vinham, eles moravam na cidade de Ark, eles moravam na cidade de York, eles moravam na cidade de Jersey, então quando eles chegavam aqui, no continente novo, com muita saudade, como vocês chegaram aqui com muita saudade do Brasil, eles queriam fazer daqui a sua nova terra, o seu novo ambiente, mas com as tradições antigas, traziam as sementes de lá, então depois de vierem de Jersey para cá, vamos fazer aqui a nossa nova Jersey, então New Jersey, New York, New England, a nossa nova Inglaterra, isso é, estamos num local novo tentando revivenciar o antigo com as liberdades religiosas, porque muitos saíram de lá os pilgrims para poder fugir da perseguição, então, o Antara de Videu, ele quer ter a Madalena por todos os motivos e não consegue, porque ela estava já comprometida com o seu grande amor, que havia falecido, esse homem então, bastante revoltado, começa as noitadas, as amizades que são piores que os inimigos, e assim que ele é apresentado o comércio de transporte dos escravos, e ele se envolve nesse comércio por ambição financeira, e se torna bastante rico mesmo, mas naquele mundo, quem tinha um certo comércio estava sempre visado por outras pessoas que queriam crescer dentro do comércio, e assim ele foi assassinado brutalmente. ele chega no plano espiritual bastante perturbado, e aprende no plano espiritual os erros que cometeu em função daquela atividade profissional totalmente cruel, e por consequência, o que lhe acontece, ele reencarna na condição de filhos de escravos, por quê? Porque esse belíssimo espiritismo nos explica que nós no plano espiritual não temos raça, nós somos espíritos, e reencarnamos na raça, no país, ou no sexo, que está em mais acordo com a nossa necessidade evolutiva, o que precisamos fazer para crescer. Então ele reencarna na condição de escravo. E pior, ele vem claudicando, ele tem problemas na perna, e naquela época, filhos de escravos degenerados eram mortos assim que nasciam. Então os pais, que muito amavam aquele filhinho que acabava de nascer, para não ver o filho morto, matado, como se queira, as duas conjugações estão corretas, deram-lhe para Alcione e a sua mãe, a Madalena. Então aquele antigo homem, branco, preconceituoso, que tinha o negócio de escravos, volta agora como escravos para o braço daquela que ele amava, mas para receber beijo, como uma mãe adotiva. E passa por todas as situações de ser uma criatura da pele negra, todo o rechaço social que ele recebia. E assim ele tem ali uma atividade musical para poder superar o seu complexo de inferioridade e Alcione ajuda muito ele. E certo dia, com 16 anos de idade, ele saindo da igreja para ir para casa, ao claudicar, uma carroça passa por cima dele e o mata. Não era nem culpa dele, nem culpa do condutor da carroça. São os acidentes que são os meios divinos para resgatarmos as dívidas sem estar acompliciando terceiros em função disso. Então ele estava agonizante e Alcione se aproxima dele e como é que você pôde meu irmão estar nessa situação e ele já está se vendo fora do corpo. E ele vendo-se fora do corpo, ele enxerga as pernas dele funcionando normal, sem o defeito de nascença. Ele olha para ela e diz agora eu compreendo minha irmã o porquê eu reencarnei assim. Ele se vê livre daquilo e desencarna com menos complexo de culpa do que ele tinha feito em reencarnação pregressa. Logo, meus amigos, cooperemos como disse a lição. Isto é, trabalhemos juntos fraternalmente. Dê-se a oportunidade de conhecer primeiro. Isto demanda tempo e convivência para que formulemos um conceito das pessoas. E mesmo que se de fato este conceito seja negativo, aí está o Espiritismo nos dando razões abundantes para sermos tolerantes uns com os outros e principalmente amar uns aos outros como Jesus nos amou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Música Amém.